O diretor de Marketing e Sustentabilidade da Faber-Castell, Carlos Zuccolo, é um entrevistado do quadro Três Perguntas de hoje e fala sobre a importância da preocupação com a sustentabilidade e a responsabilidade social. Carlos Zuccolo tem 47 anos, é atual diretor de Marketing da Faber-Castell e formado em Administração e Engenharia pela USP. Trabalha há 25 anos na área de Marketing multinacionais no Brasil e nos Estados Unidos. O projeto florestal da Faber-Castell é considerado referência no setor. Como ele funciona e qual a importância dessa iniciativa para a empresa e para os consumidores? Lá atrás, na década de 50, de 60, começamos em São Carlos, que é onde a gente tem a nossa fábrica de lápis, as primeiras experiências com mudas de árvore, ensaiando o que seria um projeto completo e sustentável de plantar uma floresta. Essas experiências continuaram na década de 70, de 80, no sul do país, Paraná, Santa Catarina. E, finalmente, em 89, a gente estabeleceu o projeto na cidade de Prata, que fica ali na região do Triângulo Mineiro. E ali, hoje em dia, nós temos uma área total de 9.600 hectares. Disso, 70% é a floresta plantada. Outros 2.700 hectares dessa área são a área de preservação. A área de preservação permanente, onde a gente teve recuperação da floresta nativa, teve recuperação da fauna. Então, tem dois subprojetos dentro do projeto florestal, que são tocados com muito carinho pela Faber-Castell. Um é o projeto Árvores, que é esse de recuperação da floresta nativa. Hoje em dia, a gente tem algumas espécies que estavam quase desaparecendo e que reapareceram, tanto de árvores quanto de arbustos ali. E isso chamou a segunda parte do projeto, que é o Animales, que também trouxe de volta uma série de animais que ali naquela região já eram muito pouco vistos. Então, algumas pequenas raposas, alguns pássaros. Então, você tem, hoje em dia, convivendo com a nossa floresta plantada, essa floresta recuperada. Outras medidas ligadas à sustentabilidade, como o uso de energias alternativas e o controle de emissão de gases de efeito estufa, também são preocupações da Faber-Castell. Como surgiu a ideia de desenvolver essas iniciativas e quais são os resultados que elas trazem? A gente faz questão de medir no resto da nossa cadeia produtiva, então na fábrica, na distribuição, em todos os pedaços que a nossa indústria impacta aqui no Brasil, o que a gente tem de emissão de gás. E ano a ano, a gente está melhorando isso, a gente está melhorando a proporção. Na última medição, a gente capturava seis vezes mais CO2 do que a gente emite nessa cadeia completa. Mas, mesmo assim, o nosso foco é diminuir ainda mais essa emissão de gases. Hoje, para as nossas plantas de prata, onde tem a serraria junto com a floresta, e a de São Cabos, que é a principal planta de produção de lápis da Faber-Castell no mundo, a gente compra energia de fontes renováveis e de baixo impacto. Então, a gente tem tanto uma fonte grande de uma pequena central hidrelétrica, que isso minimiza o impacto no ambiente, quanto energia produzida a partir de biomassa, que também é uma energia renovável. Então, com isso, a gente participou de um inventário da Bloomberg New Energy, e a gente acabou figurando em primeiro lugar, não tanto pelo total de energia que a gente consome, que é grande, mas tem muito maiores consumidores de energia aí no Brasil, mas pelo percentual dela, que é de energia renovável, e que acabou sendo 100%. Então, isso acabou botando a Faber-Castell numa posição boa. A preocupação da Faber-Castell com o desenvolvimento sustentável também se estende à logística reversa. Como funciona essa iniciativa? O programa coleta e brigada de instrumentos de escrita Faber-Castell. A Faber-Castell e a TerraCycle têm usado aqueles coletores ali em uma série de escolas, escritórios, comunidades, fábricas, para ensinar as pessoas que no que chegar no final do seu toquinho de lápis, ou no que chegar no final da carga da sua caneta, o seu apontador perder o fio ali da lâmina, para não jogar no lixo comum, e sim formar equipes de coleta. Basta entrar em contato pelo site da TerraCycle ou pelo telefone 0800, que eles vão instruir de como fazer, para estimular a sua comunidade, o pessoal em volta de você, a não jogar no lixo e guardar para colocar no coletor. E isso é enviado para a TerraCycle, que faz um processo todo, onde você tem, em primeiro lugar, evitar o desperdício, em segundo lugar, uma reciclagem própria para isso, sendo enviado para centros de reciclagem ou mesmo cooperativas que são especializadas nisso, para separar, por exemplo, o plástico da bolinha de metal que tem na ponta da caneta, etc. E também, cada um desses times que se inscreve, ele pode acumular pontos, esses pontos são revertidos em dinheiro que eles podem doar para entidades beneficentes da escolha deles. Então, é um projeto ainda que está começando, por enquanto nós temos 400 desses times, coletamos de outubro para cá alguma coisa como 65 mil peças, que já começam, uma massa boa aí para fazer a reciclagem, mas queremos que isso cresça muito. Por isso lançamos agora, nessa época de volta às aulas, quando está todo mundo comprando material escolar, quando está renovando o estojo, renovando as canetinhas que tem em casa para usar, que pegue os antigos e leve para um centro de coleta. Então, lançamos uma campanha que é a campanha Faxina no Armário, nessa época de volta às aulas e, principalmente, ativando equipes de coleta nos colégios.